O nosso entrevistado de hoje, se você acabou de ligar a TV agora, é o engenheiro civil, Luiz Antônio Brito, que está aqui hoje falando de acústica. Luiz, de que cidade você veio? São José dos Campos. Ah, não é tão longe, não é longe, estou confundindo com São José do Rio Preto, é um pouquinho mais afastado, São José dos Campos. Dá 480 quilômetros. O Luiz acabou de me dar um curso lá na Associação dos Engenheiros sobre acústica, aproveitou para fazer aqui uma paradinha no programa Casa Decor, para deixar umas dicas nesse segmento. E antes da gente ir para o intervalo, ele estava falando da acústica, em relação às construtoras, o empreendimento, o que tem sido feito na área da construção civil para melhorar, principalmente assim, eu moro em prédio, eu sou privilegiada que eu estou no último andar, o problema é quem está abaixo. O que o mercado tem oferecido para essas situações, Luiz? Então, uma grande parte da nossa conversa com as pessoas na associação hoje foi em torno disso. Agora, em 2013, foi publicada pela BNT uma norma NBR 15575, que é uma norma que trata do desempenho de edificações de uma maneira bem ampla, e, entre elas, ela trata também do desempenho acústico da edificação. Então, ela limita a níveis, alguns níveis, o nível de ruído que passa por uma laje, tanto o ruído aéreo, que seria o ruído das vozes, da televisão, de música, como o ruído de impacto, que seria pessoas andando, bola batendo no chão, salto, o cachorrinho que fica pulando, a criança que joga bola, etc. Então, esses níveis de ruído são limitados por essa norma. Então, o mercado se movimentou muito rápido, e hoje existem produtos que são aplicados junto à laje para que se faça a contenção desse ruído de impacto. Foi um dos assuntos que abordamos hoje. São as mantas? São mantas próprias de poliuretano, polistileno, que são aplicadas entre a laje e o contrapiso e reduzem a transmissão do ruído de impacto e a transmissão do ruído aéreo. É uma coisa muito simples de fazer, muito, muito, mas tem que ser feita durante a obra. É o típico problema que a gente quase não consegue resolver depois do prédio pronto. Até porque fica entre situações. É, fica na parte estrutural do edifício, então você não tem acesso. A não ser que você vai entrar na casa do seu vizinho, ou seja, se você está incomodado, você teria que entrar na casa do seu vizinho, arrancar todo o piso da casa dele, todo o contrapiso, colocar essa manta e refazer tudo novamente. Que é um custo até inviável. É, e o vizinho vai ter que sair da casa dele para você fazer isso. Você não consegue arrumar pela sua casa, você tem que arrumar pela casa do vizinho. E, no modo geral, hoje as construtoras já estão colocando esse investimento no custo da obra? Olha, se não estão, deveriam. Porque é uma norma que tem que ser cumprida. E, assim, os moradores de edifícios que tiveram as plantas aprovadas, a partir de 2013, eles têm esse direito. Então, a qualquer momento, tanto um projetista quanto um construtor pode ser questionado por um morador, judicialmente falando, porque não está atendendo esses requisitos mínimos dessa norma que estabelece esses valores de isolamento acústico. Agora, uma edificação residencial sem ser vertical, aonde a gente pode prevenir para evitar o ruído na sala, no quarto? Porque aqui a gente falou de piso, de um andar para o outro, que passa para andar para o outro. Eu não tenho, eu estou no piso térreo, quero eliminar o maior percentual possível de som vindo de fora, de carro, de buzina. Aonde é feita essa preparação? Então, esse é um grande dilema nosso. O grande dilema que a gente tem nas casas de edificações terras é o ruído de trânsito, como a gente começou a falar. Então, a gente tem que ter fachadas, janelas adequadas com isolamento acústico adequado. O que não é difícil conseguir. A gente tem hoje no mercado janelas de muito boa qualidade que dão isolamento acústico. Mas janela acústica boa é janela fechada. Ou seja, a gente limita muito a questão da ventilação, da insolação. E a gente mora num país tropical onde a ventilação é muito importante. Se a gente for pensar na janela fechada, a gente vai pensar em refrigeração. E pensando em refrigeração, a gente arruma um problema de eficiência energética complicado de a gente resolver no Brasil inteiro. Se todo mundo resolver instalar o ar-condicionado nas residências. Então, o grande aliado da acústica seriam os recuos. A gente precisaria de lotes maiores, onde as residências pudessem ficar um pouco mais afastadas. Que, pelo contrário, estão diminuindo. Que estão diminuindo. Então, a gente está indo na contramão. A gente está pondo o quê? O receptor, que são os moradores, muito perto da fonte de ruído, que são os veículos. São os próprios vizinhos das edificações, são as indústrias, etc. A gente pode compensar esse tipo de coisa com muros. Mas aí você vai ter aquela sensação de estar morando em uma penitenciária. Você vai ter que cercar a sua casa com muros altos. Que vai atrapalhar a ventilação, vai atrapalhar a insolação. Mas vai acabar sendo necessário um muro alto para abarrar, por exemplo, o ruído de uma avenida de porte maior, que possa passar perto da sua casa. E na alvenaria, tem algum material que dá para usar, para evitar também? Porque a gente tem... Hoje tem as mantas para teto, tem as mantas para piso. Você falou dessas janelas que reduzem. E na alvenaria, tem material que pode ser aplicado? Em geral, para residências, as alvenarias que são utilizadas já são suficientes. No Brasil, tradicionalmente, a gente não tem, não teria necessidade, por exemplo, de ter paredes tão grossas. Então, a gente constrói paredes com tijolos cerâmicos ou de concreto de 20, 18 centímetros de espessura. Estruturalmente falando, isso não é necessário. Mas, construímos assim, é uma tradição nossa. E o que gera já um isolamento acústico bom. O nosso problema são as janelas. Agora, a partir do momento que o ruído entrou no ambiente, a gente, todo local que a gente tem, todo o ambiente fechado, uma parte do ruído que a gente escuta é o som direto que entra pela janela e outra parte é o som refletido pela laje, pelas paredes e etc. A gente pode resolver a questão do som refletido, usando materiais macios. Então, você, na sua casa, você tem cortina, tapete, estantes, não deixando a parede lisa, diminuindo a quantidade de vidro e etc. Você elimina essas reflexões. Você, na verdade, impede... Quanto mais macios são os seus acabamentos internos, menos reflexão das ondas sonoras, então, a onda sonora fica menos tempo no ambiente. Então, ele torna o ambiente mais silencioso e mais confortável. Então, essa questão, assim, vamos aproveitar esse gancho aí, porque o nosso programa é muito visto, principalmente pelas mulheres, para dar dica, então, dessas questões de cortina, né? Sim, sim. Por exemplo, um grande vilão nosso, que a gente tirou da construção civil brasileira, é o carpete. Se a gente pegar na década de 70, a gente tinha carpete de 6, 12, 18 milímetros de espessura. Eles praticamente não existem mais. Acusticamente falando, eles são muito bons. Diminui, reduz? Ele reduz, porque ele impede justamente essa reflexão sonora no ambiente. No caso dos apartamentos, ele reduz muito o impacto, tornando a comunicação entre os pavimentos silenciosos, mas traz o problema de higiene, são trabalhosos para se limpar, tem que fazer uma manutenção, de tempos em tempos eles têm que ser trocados. Inclusive, era muito usado em hotéis, né? Isso, é. É, um dos motivos que usava em hotel, justamente, era para preservar os hóspedes do ruído do próprio hotel. Por exemplo, um grande corredor de hotel, uma pessoa conversando, aquele corredor acaba virando, vamos dizer assim, um amplificador de ruído. Ao se colocar o carpete, o carpete não impede que esse ruído se propague, então, as pessoas podem andar pelo corredor do hotel, e a conversa não vai atrapalhar ali dos hóspedes que estão próximos ao corredor, junto à porta. E a maioria dos hotéis, hoje, também, já está tirando, está substituindo, né? Ah, não, então, hoje, o carpete, hoje, praticamente, não existe, né? O carpete de tecido, praticamente, ele não existe na construção civil. A gente tem, hoje, uma tendência na construção, uma combinação difícil de a gente trabalhar, acusticamente falando, que é o piso cerâmico e o forro de gesso. A gente tem muitos, você pode entrar no comércio, em geral, nas casas, 90% é piso cerâmico e forro de gesso. Isso, acusticamente, é muito complicado, porque são dois materiais reflexivos e que vão acabar amplificando o ruído. Tanto a parte boa, que seria uma música, uma conversa, como, por exemplo, o ruído que entra na rua, da rua, para dentro da edificação, ao ele tocar uma parede rígida e dura, ele reflete e acaba amplificando. Se tivéssemos um chão mais macio, ele impediria essa reflexão. Ah, mas tanto que você falou do gesso. Eu falo que o gesso e o luminotécnico foi um casamento aí, que é a tendência, que é os dois sempre andam juntos, que veio e que permaneceu e, pelo que a gente vê... Ficou. Ficou. Ninguém fala, vai parar de usar gesso, ou de fazer esses projetos maravilhosos na área de luminotécnico. Então, mas para você ver como a indústria, hoje, ela é uma coisa muito dinâmica. Por exemplo, a indústria de gesso acartonado, ela percebeu que uma das fragilidades dela era essa questão de reflexão acústica. E eles rapidamente produziram linhas de forros de gesso acartonado que têm propriedades de não refletir tanto, mais absortivas. Só que aquelas placas de gesso acartonado são perfuradas, quadradas, circulares, circulares aleatórios, e até jogaram um aspecto decorativo na placa, mas a função dela é melhorar a condição acústica do ambiente. Até para ele permanecer no mercado. Para permanecer no mercado. Não tem bonzinho nessa conversa. Todo mundo ali tem os seus interesses. Eles mudaram, eles fizeram essas linhas justamente porque era uma fragilidade do produto deles em relação a outros tipos de forro, como os minerais, os de lã de vidro, lã de rocha, poliuretano e etc. Eles tentaram beliscar um pouquinho o mercado do vizinho, o mercado concorrente. É por isso que eles vão, a gente fala, é tudo muito rápido. Se você está aqui hoje com o meu programa, se você voltar daqui a um ano, quando você vier para a etapa dois, que você falou que já está convidado, já vai ter outras evoluções que você vai trazer, mais novidades, porque é muito rápido. Então, foi o que eu falei no começo, a evolução das coisas, da tecnologia na construção civil hoje é muito grande. Então, em seis meses, todo um conceito pode ser mudado, e se o profissional não estiver preparado e está sempre atento a essas mudanças, ele pode se deslocar do mercado ou ficar atrasado em relação ao mercado. Ou não entender o que o mercado oferece para ele propiciar bons projetos para os seus clientes. É por isso que a gente sempre valoriza os trabalhos da Associação dos Engenheiros, que está trazendo para o profissional, para perto do profissional, todas as informações e todas as novidades, tanto os conhecimentos técnicos, como a informação dos novos produtos que o mercado está oferecendo. A gente vai fazer mais um intervalo, assim, bem rapidinho, e a gente volta falando aí com o Luiz mais um pouquinho sobre acústica. e aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?